Avergido fui eu quem tirei, para o mar fui eu quem matei Machado no rio, fui eu quem flutuei, ainda que esteja dor, eu endireitarei Ainda que esteja amor, eu ressuscitarei O tropeço do seu caminho, hoje eu tirei O tropeço do seu caminho, hoje eu tirei O tropeço do seu caminho, hoje eu tirei